Música 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 Sarkaalkan aya uxa uisi soulibay uidhammada haqudurirka SSC Isago koso kostayi xerada go cha addeeho ah meelayin tabadan kusugan yiheyin uidhammada malayr siyadka somalila Sarkaalkan aya uxa lugu soulibu ye gudaha magalada la sa'anot Yado ay soulibu ye gudahaan maamulka SSC khatuma marku soogari magalada la sa'anot Sarkaalkan aya uxa uu watey qoriga looyiqa nabiyaka amka ama bardalolka Sago ay qabilaad soulibu ye gudahaan yiheyin uidhamka SSC kunawulik ye gudahaan Guddiga afarta yinxanta uxubnooda yihe gudahaan huqaanka saraya maamulkaasi Sarkaalkan waxribaataa loomaggaysan inu lakulmo soodawain wanaaksan mahaane Arinta isa soulibista sarkaalkan aya uxa yu muqattaa Yin uidhammada ka soocheedah beya shakar xicisoadki samwaayin ta'addiga gudnidaah Yeloo burtil maamilsan ayao haddad kudah yoddiga an kudah intaba Sarkaalkan waxalkaasi hadalleka soocheedah yihe ahya uum hadxiliyhe Gidhammada kaaladuvan yihe maamulka isa si sida gunaaksan ayyu soodawain Waxocheegay insi uwean loo qabilay hada waxe kadambayana lamba bihin doono O nosso trabalho é muito importante. A pela sua vida me lembrou. A palavra para quem estava morrendo. Foi o quê que você já ouviou. O que ela estava morrendo. E foi muito legal. Então nós vamos fazer todo o tempo. Eu acho que não sei se você não é bom. E se não é que você era um bom bom. E no mundo? Elias a faca. Olha os dois outros que焦am! Mais.'s Então se torna ele algo que ele deu na minha vida e foi uma peça entre todos os condimentos de fronteiras. Ela tem uma insegurança humana. Ela tem uma insegurança das homens, ela tem uma insegurança humana que não a gente ama. Nossa Senhora. Se torna a vida com as pedidos, e que cada um zoológico estava mal grátis, e que, talvez durante o ano de tudo, e que por isso virou que isso a gente foi embora. Por isso, se torna pra o mercado, eles usam com isso, isso surge grande longe. O que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.